Como fazer uma ração de Crip Feeding para bezerros de corte? Professor, o que é uma ração de Crip Feeding? Ração de Crip Feeding é uma ração para bezerros que estão ao pé da vaca. Você vai ter o coxo de Crip Feeding, que é um coxo onde só o bezerro tem acesso. E o Crip Feeding é um suplemento, é uma suplementação específica para bezerros. Quais são as funções, o objetivo, os benefícios de fornecer uma ração de Crip Feeding para bezerro, professor? Primeiro, vai aumentar o peso da desmama. Segundo, vai diminuir o estresse da amamentação. Isso vai proporcionar uma maior taxa de fertilidade, um menor período de serviço. As vacas vão entrar em sil rapidamente após o parto. Diminui o estresse da mamada, o efeito mamada. Porque o bezerro passa mais tempo no coxo e menos tempo pegando no peito da vaca. Isso aumenta a taxa de fertilidade. Diminui o estresse da desmama, porque o bezerro fica menos dependente do leite da mãe. Ele come mais capim. Então, o Crip Feeding traz uma série de benefícios. O principal deles é o aumento da taxa de fertilidade das vacas e o maior peso da desmama dos bezerros. Pessoal, a partir de qual idade que eu forneço a ração de Crip Feeding? Primeira semana de idade até a desmama. Qual o consumo de uma ração de Crip Feeding? O Crip Feeding de baixo consumo vai ficar em torno de 0,1% do peso vivo. Ou seja, um bezerro vai consumir em torno de 100 a no máximo 200 gramas de Crip de baixo consumo dia. E o Crip de alto consumo, professor, em torno de 500 gramas até 1 kg por dia. Professor, me passa uma fórmula de um Crip de baixo consumo. Está aqui. Aqui tem a planilha de formulação de ração para bezerros. Tem o Crip de baixo consumo e tem o Crip de alto consumo. Quem tiver interesse em adquirir a planilha, é só mandar um e-mail para jgnsot76.gmail.com que eu te informo como você pode adquirir essa planilha. Então, a planilha aqui é só você alterar as células verdes. Já tem uma ração pronta aqui de Crip. Aqui eu tenho o Crip de baixo consumo. Eu tenho o Crip de alto consumo. Aqui eu tenho uma simulação de análise de viabilidade econômica. É só você alterar as células verdes. Quando você fornece um Crip Feeding, o ganho de peso vai ser maior. Já falei os benefícios do Crip Feeding. Maior ganho de peso. Você pode esmamar o bezerro até um arroba mais pesado do que o bezerro sem Crip. Bezerro com Crip, um arroba mais pesado. Bezerro sem Crip, um arroba menos. Vai aumentar a taxa de fertilidade das vacas. Vai diminuir o estresse da desmama. Então, o Crip tem vários benefícios. Esse é um Crip de baixo consumo. O Crip de baixo consumo, o consumo fica em torno de 0,1% do peso vivo. Ou 1 grama por quilo de peso vivo. Então, um bezerro que tem 100 quilos, você coloca o peso do bezerro aqui. Um bezerro que tem 100 quilos, ele vai consumir em torno de 100 gramas de suplemento. Essa ração de Crip de baixo consumo tem que ter em torno de 25% a 26% de proteína bruta. E o ganho de peso a mais do que o esperado é em torno de 50 a 100 gramas do que um bezerro não suplementado com Crip Feeding. Esperado que o bezerro ganhe em torno de 50 a 100 gramas a mais do que um bezerro não suplementado com Crip Feeding. Vamos lá. Essa é a ração de um Crip de baixo consumo. Com 24% de proteína bruta e 67% de NDT. Então, 40 quilos de milho em grão moído. 40 quilos de farelo de soja. 15 quilos de núcleo mineral. Esse núcleo mineral não pode ter ureia. Pode ser um sal mineral concentrado. E sal branco. Você vê que nem a ureia tem aqui no banco de alimentos. Você não pode fornecer ureia para bezerro ao pé da vaca. Porque a ureia é só para animal ruminante. Quem vai utilizar a ureia são as bactérias do rumen. Um bezerro ingerindo ração de Crip, com 2, 3 meses ele já é um ruminante. Mas é melhor você evitar. Não use ureia para bezerro antes da desmama. É melhor evitar. Então, uma ração com 40 quilos de milho em grão moído. 40 quilos de farelo de soja. 15 quilos de núcleo mineral. 5 quilos de sal branco. Fechando 100 quilos. Uma ração com 24 de proteína. 67 de NDT. O consumo em torno de 100 a 200 gramas por cabeça a dia. Vai fornecer a partir da primeira semana de vida até a desmama. Espera-se aí. Esse bezerro conheça a ração de Crip. Desmame aí em torno de meia até um arroba mais pesado. Sem contar os outros benefícios. Como maior taxa de fertilidade. E etc. Tá bom? Pessoal, eu posso usar farelo de algodão para bezerro? Só se for destoxificado. Não é indicado utilizar farelo de algodão convencional. Nem caroço de algodão. Devido ao gossipol. Então, seria basicamente isso. Uma ração. A ração para bezerro é melhor utilizar milho e soja mesmo. Pessoal, e a ração de alto consumo? A ração de alto consumo. Ela não tem sal branco. Já é uma ração aí. Vai ter menos proteína. É uma ração com em torno de 18% de proteína bruta e mais NDT. Então, aqui é uma ração de Crip de alto consumo. O animal vai consumir em torno de 500 gramas até 1 kg de ração por dia. Vai ser desmamado mais pesado. Caso você queira fazer essa ração. Forneça aí em torno de 500 gramas por cabeça a dia. Limita o consumo em 500 gramas por cabeça a dia. Então, para 100 kg, 73 kg de milho em grão moído. 22 kg de farelo de soja. 5 kg de núcleo mineral. Fechando 100 kg. Uma ração com 18 proteína bruta e 80% de NDT. Limite o consumo em 500 gramas por cabeça a dia. Não deixe à vontade. Porque senão a bezerrada vai comer até 1 kg de ração por dia. Tá bom? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Eu passei duas fórmulas de ração de Crip Freed. Crip de baixo consumo. Crip de alto consumo. Forneça pelo menos um Crip de baixo consumo. O Crip de baixo consumo vai ter um consumo baixo. E vai ter uma alta rentabilidade. No caso do Crip de alto consumo, é só você tiver os produtos muito baratos. Para você fornecer um Crip de alto consumo. Mas o Crip de baixo consumo não tem erro. Tá bom? Então, caso você queira adquirir a planilha, é só mandar um e-mail para jgnesot76.gmail.com Que Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família. Que você venha prosperar aqui na Terra. Sabe por quê? Porque a prosperidade é natural. É dom de Deus. E você nasceu para prosperar. Um abraço e até a próxima aula.